Mais um vídeo no canal galera Estamos aqui na Avenida Cidade Praia Vamos pegar ali na frente a BR-101 Mostrando pra vocês aí a Zona Norte de Natal Saindo daqui do loteamento Boa Esperança Mostrar pra vocês ali um trecho Da BR-101 Natal Rio Grande do Norte Vamos passando aqui ao lado do bairro Nordelândia Aqui a minha direita é Nordelândia E à esquerda Roteamento Jardim Progresso Vamos seguindo aqui em frente Vamos até ali a BR-101 Deixa aquele joinha aí pra fortalecer nosso canal galera Se inscreve no canal, compartilha Deixa aquele comentário aí se você conhece essas ruas Já passou aqui, já morou Tem alguém que você conhece que mora aqui A gente responde a todos os comentários E vamos em frente Sentindo quem vai pra extremóis Aqui na frente a BR-101 Vamos pegar aqui a direita pra ir lá na frente fazer o retorno Voltando pra São Gonçalo Vamos fazer o retorno voltando pra São Gonçalo Fazer o retorno aqui Quem vai pra extremóis E em frente aí vai pro nosso litoral norte Várias praias tem ali pra frente Vamos deixar a BR e vamos pegar voltando Voltando pra São Gonçalo Aqui em frente vai pra extremóis Vamos voltar pra São Gonçalo Muito carro Vamos lá E aí estamos voltando aqui na BR Vamos cruzar aqui a linha do trem Ali nós temos a Lagoa do Extremóis Tá cheia galera Foi muita chuva aqui no Natal Rio Grande do Norte A Lagoa tá cheia Vai pra ali Tá tendo uma obra aqui na lateral Estamos aqui na BR-101 Sentido São Gonçalo do Amaranto Vamos duplicar aqui a lateral da BR-101 Já estão botando as pedras aqui É uma obra grande Vamos pegar aqui esse retorno Vamos deixando a BR de lado Vamos pegar a direita aqui nesse retorno Vamos dar uma paradinha aqui nesse condomínio No Green Park No Green Park Esperar uma pessoa aqui E seguimos já com o vídeo Estamos aqui no Green Park Estamos aqui em frente Green Park Condomínio aqui muito famoso aqui em Extremóis Para a gente entrar aqui na BR-101 Aquela burocracia A gente liga A pessoa vem deixar aqui no portão É melhor Mandei minha filha pegar a encomenda Aí estamos voltando Estamos voltando para o nosso destino Voltando para a Zona Norte de Natal Vamos Vamos lá Seguindo o vídeo aí galera Vamos mais à frente Para fazer o retorno Voltando Vou voltando aqui para pegar o retorno A BR-101 Vamos que vamos Passando aqui ao lado da fábrica Guararapes Muito conhecida aqui no Rio Grande do Norte Voltando galera Para onde a gente saiu Estamos voltando para o loteamento Boa Esperança 30 anos já que eu moro nesse loteamento Muito bom Show de bola Você que está assistindo aí Conhece o loteamento Boa Esperança Zona Norte de Natal Bairro Lagoa Azul BR-101 Km 77 Galera É a onda a gente vai E vamos seguindo Carro parado aí O cara parou o carro para fazer aquele xixi Tem hora que não dá Tem que parar Ah rapaz E quando chove Forma sempre essa poça aqui de água Muito perigosa Às vezes à noite Alguém vem de carro Não vê Muito perigoso Botaram esses cônios aí Dá para Identificar mais Vamos pegar aqui Voltando Voltando à direita Voltando para a zona norte Para o loteamento Boa Esperança Pela lateral da linha do trem Pare, olhe e escute Vamos lá Aqui está bem movimentado mais Galera Calçaram Porque antes era só areia Só barro Quando chovia Era aquele lameiro Hoje está bom Graças a Deus Tudo calçado Aí o movimento aumenta Né galera Ali o outro lado Também já calçaram O loteamento Já vem progresso Mas ainda falta muita coisa E o tempo está se preparando Para chover galera Olha só o céu Como está bonito Para chover Passando aqui Na estação do trem Do Nordelândia Voltando Não esquece De estar deixando Aquele joinha galera Isso ajuda o Youtube A recomendar nossos vídeos Muito bom Vamos pegar aqui A esquerda Entrando pro loteamento Boa Esperança Estamos pegando aqui Na Avenida Cartagena Valeu galera Até o próximo vídeo Finalizando aqui No loteamento Boa Esperança Na Avenida Nila Jales Valeu galera Tchau